Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, você pode ligar e participar através do telefone 3386-6400, em que a nossa querida Sheilinha vai lhe atender com todo carinho possível. Amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633, e também você pode nos assistir e nos ouvir através do nosso Facebook, pode interagir conosco ao vivo aqui, através do nosso Facebook. Também, caso você perca essa transmissão ao vivo, você pode assistir esse programa pelo nosso canal do YouTube. Você acessa o canal do YouTube, o canal da Rádio Rio de Janeiro, você vai ter acesso a este e a outros programas que são transmitidos ao vivo, e o vídeo fica disponibilizado lá, para você assistir quando você puder, quando tiver um tempo, ou se quiser assistir novamente. Amigo ouvinte, hoje aqui o programa Debate na Rio, comigo André Monteiro, com Dirceu Machado, com Moisés Santos, a Nádia do Couto Vale, que já está a caminho, ali na técnica o nosso querido Claudinho, o Caio, que já deixou aqui tudo preparado no Facebook e sumiu, que eu não estou vendo ali. E o nosso tema de hoje é sobre o amor, o amor que dá força, que dá vontade de viver, até que ponto o amor dá vida ao ser humano. E o nosso tema é baseado em uma publicação da BBC, que ocorreu no dia 8 de agosto de 2018, e que fala sobre a história de Letícia e Guilherme, a história de amor que levou médica com doença autoimune para suspender suicídio assistido. O celular da médica Letícia Franco, de 37 anos, recebeu inúmeras ligações na noite de 31 de março deste ano. Enquanto tomava remédio para controlar as dores que sentia, ela escutava o som dos telefonemas. A pedido da filha, a mãe da médica atendeu uma das ligações. No outro lado da linha, o empresário Guilherme Vim, de 29 anos, pediu para rever a ex-namorada. Ela resolveu retomar o contato com Letícia, após descobrir que ela decidira morrer. Um mês antes das ligações do ex-namorado, Letícia havia decidido passar pelo procedimento de morte assistida, em uma clínica na Suíça. Ela é portadora de uma rara doença crônica degenerativa, e decidiu dar fim à própria vida, após ser informada por médicos de que não havia tratamentos que pudessem curar a enfermidade. Nos últimos nove anos, a médica sofreu cinco infartos e chegou a ser internada 35 vezes na UTI em decorrência da doença. No início de março, Letícia havia anunciado, por meio de uma publicação em sua página no Facebook, que faria essa viagem para a Suíça, com o fim de antecipar, de abreviar o seu tempo de vida, ou seja, de praticar o suicídio assistido. E essa notícia também, ela foi publicada em portais da cidade do Cuiabá, onde ela e Guilherme moram. E daí, com o empresário, que estava numa fila de banco, quando ele olhou para o Facebook e se deparou com a informação em um site. Diz Guilherme, Depois de saber da decisão da ex-namorada, o empresário, que há anos não mantinha contato com ela, buscou formas de conseguir reencontrar a médica. Por semanas, ela ligou para a ex e não foi atendido. A Letícia estava sempre medicada e sonolenta, então nem se atentava ao celular. A primeira resposta que o ex obteve foi na última noite de março. Eu tinha saído com uns amigos e passamos em frente ao prédio em que ela mora. Eu observei que a luz do apartamento dela estava acesa e pedi para pararem o carro. Desci e comecei a ligar incansavelmente. Relata. Em seu apartamento, Letícia enfrentava dificuldades para respirar e estava prestes a ser sedada com morfina por uma enfermeira para que pudesse descansar. Eu ouvi as chamadas do telefone a todo instante e isso me irritou muito. Pedi para minha mãe jogar o celular fora, porque não aguentava mais aquele barulho, conta a médica. Logo que pegou o telefone, a mãe da médica atendeu a ligação. No outro lado da linha, Guilherme pediu para falar com a ex. Como a minha sogra me conhece há muito tempo, pediu que eu fosse no apartamento no outro dia para me encontrar com a Letícia, relembra o empresário. Na noite seguinte, o ex-casal se reencontrou e passou a retomar o contato. O reencontro com o ex-namorado é considerado por Letícia como um dos principais motivos para que ela decidisse procurar tratamentos que amenizassem suas dores, pois não há medicações que possam controlar sua doença. Ela afirma que o relacionamento a deixou mais disposta e motivou a suspensão do suicídio assistido. E aí, apresado ouvinte, amigo internauta, nós vemos duas situações interessantes. Primeiro é que, muitas vezes, a gente perde o interesse na vida por falta de um objetivo, por um problema, como nesse caso, de saúde. Às vezes a gente se acha também que não temos importância para ninguém. E você vê que a Letícia, mesmo naquela condição, ela era importante ainda para o ex-namorado. E que o fato de retomar esse sentimento, esse relacionamento, motivou para que ela lutasse para permanecer viva. E a partir dessas nossas considerações iniciais, nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores. Inicialmente, aqui, a gente não vai deixar nem sentar direito, Nádia. Já vai chegar trabalhando, já. Sentei direito. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, querida. Obrigada a você também, amigo ouvinte. Obrigada aqui aos nossos companheirinhos. Olá, Cláudio. Nádia, a história da Letícia, uma médica que tem uma doença rara e autodegenerativa, crônica, e ela decide, por fim, a sua existência, fazer o suicídio assistido, num país que é permitido, e ela, ao reencontrar, ter contato e retomar o namoro com o ex-namorado, ela desiste dessa ideia e passa a buscar tratamentos alternativos que possam amenizar a sua dor e o seu problema. E, baseado nessa narrativa, e não é novela mexicana, hein? Isso é um fato real. Mas é brasileira. Brasileira, é. Novela brasileira é mais grave. É, isso aí, então, meu Deus do céu. É mais enrolado. E aí a gente pergunta, Nádia, baseado nesse contexto da motivação da vida, o amor, ele dá vida ao ser humano? Pois é, eu estava lembrando de Paulo, não é isso? Porque nele somos, nele existimos e nele nos movemos. E você veja que o amor que sustenta todos os universos, porque Deus é amor na definição de João, é o mais alto, o mais profundo, o mais definitivo fator motivacional para a vida. E o caso da Letícia é exemplar para isso. Você veja que ela estava já... Ela tinha também outros amores, não é isso? Os pais estavam, não sei, mãe, não sei se o pai estava também. Não me lembro se o pai é mencionado na matéria, mas, enfim, ela tinha outros amores, e tem, porque ela está aí, né? Mas faltava, sim, algum outro elã, porque aquilo tudo ela já tinha experimentado e já tinha como decidido, porque existem amores a respeito dos quais nós temos por garantia, como se... e é mesmo por direito divino, por exemplo, a mãe dela era um amor pleno, e nós consideramos que é direito divino, né? Ah, nós temos esse amor. Ah, é nosso! Quando, na verdade, é a coisa mais sublime que existe como refração do amor divino. Então, faltava esse outro estímulo para, como fator motivacional, para ela voltar à vida. Você vai trabalhar primeiro essa questão, depois a gente passa para o assunto em si, né? Sim, sim. Quer dizer, isso já é o assunto, mas é a matéria a propósito da qual nós vamos desenvolver... Muito bem. O exército... O exército... Sim, eu estava pensando aqui na união conjugal, e no evangelho de Mateus, quando Jesus diz que o homem deixará o seu lar, junto aos seus pais, e unir-se-á a sua mulher. E os dois não serão mais dois, porém uma a sua carne. E a questão da doação de si mesmo, porque quando nós pensamos egoisticamente em nos unirmos a alguém, pensando na própria felicidade, nós nos iludimos. Nós fantasiamos, nós estabelecemos condições ilusórias, e aí, casar para ser feliz, geralmente, é uma decepção. Agora, casar para fazer o outro feliz, isso é uma realização. Como Francisco de Assis ensina, quando ele pede ao mestre que procure auxiliá-lo mais, em compreender do que ser compreendido, em amar mais do que ser amado. Então, essa é a receita. O evangelho nos dá a receita de como realmente ser feliz. Ocupar o nosso lugar, com o dever na sua posição dentro do lar, e fazer o outro feliz. E ser feliz porque nós estamos vivendo o outro feliz. Então, isso desenvolve as propriedades latentes do amor. E nós buscamos por apego, por carência, por inveja, por ciúme, por instabilidade emocional, desejamos que os outros nos amem primeiro. E aí, não somos felizes. Ficamos procurando esse amor em toda parte, ficamos aguardando consideração, e ela pode não surgir. Mas quando nós nos doamos de nós bem, foi o caso dele, né? Ele se doou. Você veja que ele é um empresário, não é por dinheiro. Você vê que ela não está em condição de saúde para desenvolver a satisfação de um prazer e a possibilidade de apresentarem-se à sociedade. Não. Tudo o que o moveu foi o estímulo de satisfação, de bem-estar do outro. É esse amor que Jesus nos ensina. Quando nós agimos assim, nos dispomos a amar, quem não conhecemos, ou quem elegemos para o coração e para a intimidade, que é o caso, e fazemos da vida esse propósito, esse amor se multiplica e realmente cobre a multidão de pecados. Tudo se realiza. E nós nos sentimos úteis. Nós nos sentimos grandiosos, alegres em estabelecer essa energia de conexão com o Pai, que é o propósito maior da vida. É o sentido da vida que estabelece os recursos de toda a saúde integral do ser. Então, é um caso belíssimo. Já que nós estamos falando de fatores motivacionais, você veja, você também chegou a tangenciar a questão dos fatores motivacionais extrínsecos. Não é que são aqueles... Por exemplo, a pessoa casa é porque o outro tem dinheiro para ter independência financeira. Para interesse. Casa porque está em solidão. Não aguenta ficar na própria companhia. Portanto, não vai ser boa companhia para o futuro cônjuge. E alguns têm, assim, uma espécie de fase de mandato tampão na própria vida. Ah, não vou ficar sozinho, então agora vou me casar. Então... O mandato tampão... Gostou? Leva para você. Existe a solução tampão na química. Existe. Que é o equilíbrio de íons de um lado para o outro. Ah, isso é bom. É por aí. Se você colocar isso em amor, eu estou interessada nesse assunto. Então, é... Então, mas o Moisés e nós já estamos aqui falando sobre o Paulo, que são os fatores motivacionais intrínsecos, que são o outro pelo outro, a felicidade do outro, pela felicidade do outro, e é assim que nós conquistamos a nossa, porque Francisco já disse isso. Pois é, então. Disseu? Bem, eu vou aproveitar a dica que todos os dois me deram. A deixa. É, essa deixa. E vou lembrar, tempos atrás, a respeito desse amor de relacionamento entre duas pessoas. E tempos atrás, corria uma história, já que vocês falaram em casamento, eu vou aproveitar também e caminhar por aí. Tempos atrás, os rapazes eram um pouco mais atirados. E onde o comportamento não muito adequado do ponto de vista social era mais um pouquinho mais de bebida, uma coisa assim, uma lambreta. O tempo das lambretas não era o tempo de vocês. Mas, então, os outros que eram mais certinhos... O tempo das curvas na estrada de Santos, né? Eram mais direitinhos, eles, às vezes, gostariam de estabelecer um namoro com alguma garota, e a garota sempre dava preferência a esses mais atirados, mais afoitos, assim. Então, daí... Os mais exibidos, né? Isso! Aí veio aquela história seguinte, que a mulher casa com... A moça escolheu um rapaz e casa com ele pensando que ele vai mudar. E o rapaz, quando escolhe a moça, pensa que ela não vai mudar. E o que acontece é o seguinte, ela que pensa que o rapaz vai mudar, ele não muda. E ele que pensa que ela não vai mudar, ela muda. Daí o casamento não dá as fatas, de qualquer jeito. Mas nós falávamos em amor. O Paulo de Tarso, como diz a Nádia, ele definia esse amor de uma maneira muito, muito excelsa, vamos dizer assim. Bastante superior ao próprio relacionamento entre duas pessoas. Ainda que essas duas pessoas tenham sido feitas um para o outro, né? Foram espíritos que já se conheceram de vidas e vidas e talvez tenham uma missão a cumprir juntos. Paulo foi além e escreveu aquela poesia sobre o amor. E eu não sei se eu posso em dois ou três minutos repetir. Sim, por favor. Está lá na epístola, na primeira epístola aos Coríntios. O amor é o dom supremo, diz ele. E disse assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí vem ele e fala, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece e não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Paulo continua ainda e termina, comparando com as outras duas virtudes, das chamadas virtudes teologais, entre a fé e a esperança, ele termina dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Esse é Paulo de Tarso. Qual foi a mesma decisão que a Letícia mudou, por causa do empresário, o ex-namorado? Foi... Qual foi a decisão que ela mudou? A decisão dela foi de se desistir do suicídio assistido. Assistido. Então tá. E aí, a gente, até te faço uma pergunta em cima disso. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que perdem aí essa motivação de fazer o suicídio assistido, de permanecer com a vida, seja por qualquer motivo. O suicídio assistido e a eutanásia, elas são práticas que são tipificadas como crime aqui no nosso ordenamento jurídico. Em Portugal também, né? É, tem uns outros países. Alguns países não são, como era o caso desse país que ela ia buscar essa... Suíça, né? Suíça, é. Aliás, posso te interromper? Sim. Interrompi, né? Que coisa. Pois é, eu anotei aqui os países em que é legalizada a eutanásia. Veja quanta gente já está autorizada. Holanda, que a Holanda foi o primeiro país a autorizar a eutanásia em 2001. Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, Colômbia, Canadá, África do Sul e alguns estados dos Estados Unidos. Você veja que coisa louca, né? Sim. E você sabe que em 2014 a Bélgica alterou a legislação e passou a autorizar a eutanásia em crianças. E também depois a Holanda também reformou, ou abriu um pouco mais essa legislação nefanda, né? E abriu também para as crianças. É engraçado que eles falam só para as crianças que estiverem com doença incurável, já na fase terminal, e que tem a capacidade de discernir. Ora, dependendo da fase, da faixa etária, não há como uma criança ter capacidade de discernimento. Então essa é uma coisa estranha que você que é das leis, que as leis inventam aqui no mundo. É, na verdade a lei, ela vai regular um momento, uma necessidade... É um momento evolutivo da humanidade. É, é um momento que a gente pode voltar um pouquinho atrás, o adultério era crime no nosso ordenamento. E aí eu pergunto, e do ponto de vista moral, do ponto de vista que deixou de ser crime, ele se tornou tão comum, tão assim, uma coisa tão banal, do ponto de vista material, banal no sentido dos fatos, né? Mas a responsabilidade, do ponto de vista espiritual e moral, são gravíssimas. E aí a gente vê que normalmente tem um ordenamento que lhe regula uma necessidade da sociedade pela sua conjetura, pelos seus costumes, enfim, pela sua cultura, pela sua inferioridade moral, para autorizar, entre aspas, que aquela prática seja realizada, quando isso vai trazer uma consequência espiritual e moral que é terrível para a gente. Graças a Deus, aqui nesse caso, a Letícia, ela conseguiu encontrar, porque essa motivação, ela está dentro de nós, né? Uma motivação, o reino de Deus está... Pois é, a presença do namorado, do ex-namorado, foi uma espécie de espora. Sim. Né? Para acelerar, despertar, ativar, exatamente. Um desejo de viver, né? Há uma coisa nova na vida, uma perspectiva nova nesse particular. Mas só para falar, só mais um pouquinho, já que você me perguntou, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia são questões muito intimamente imbricadas que desafiam o campo da bioética. Sim. Porque nós não podemos dispor assim, definir numa votação, situações para regular vidas ou mortes alheias, nós dizemos desencarnações alheias. E a eutanásia, há uma sutileza conceitual aí entre a eutanásia e o suicídio assistido. Sim. A eutanásia é quando é praticada com aparelhos, com medicamentos, com drogas, enfim, com injeções letais, tudo praticado por um médico, a eutanásia. Quando o paciente solicita e o médico não faz nada, mas oferece as condições para o próprio paciente dar cabo da própria vida, é o suicídio assistido. De qualquer maneira, nós estamos aí... É porque há uma linha... Há uma linha muito tênue. É muito tênue. Às vezes, até na eutanásia, você não tem nem... Às vezes, é o parente... Que está decidindo. Decidindo por você, que não está ali sem... Exatamente, porque isso é chamado eutanásia passiva. Quando até o próprio paciente não tem condições de tomar essa decisão sobre a própria vida ou a própria morte. Então, essa é uma situação muito delicada e nós estamos falando de homicídio. Sim. Nós estamos falando de homicídio. No fundo, nós estamos falando de homicídio. Muito bem. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje com o tema Eutanásia e Suicídio Assistido. Rio que está com câncer de fígado, sem possibilidade de cura física. Com todo o conhecimento da doutrina que tenho, é muito difícil. E o que a gente pode falar para auxiliar essa nossa internauta aqui no Facebook possa fazer com que ela recobre a coragem, a esperança? Cara Rose Gouveia Barroso, obrigado pela sua participação. Nós sabemos que a caminhada evolutiva, ela consiste dessa forma. Nós buscamos o entendimento. Mas a parcela de compreensão e ação vai uma transição grande até que se coloque tudo dentro dos eixos. Para todos nós, todos esses convites e estímulos, tanto para a reencarnação quanto para a desencarnação, são sempre oportunidades e emoções grandes que vivemos. buscarmos os valores do Cristo como sustentação máxima e saber que a morte não existe. Nós mesmos assistimos a nossa querida vovó, que tinha câncer de intestino, definhar dia após dia, não conseguir se alimentar, até ficar em pele e osso. Era uma mulher extraordinária, que tinha a sua vida pautada na alegria. Ela cozinhava cantando, passava roupa cantando, recebia todos nós com muito amor, era um colo inesquecível. E eu disse, vamos ver se eu vou conseguir falar isso. Hoje, fazendo o almoço antes de vir para cá, ela esteve do meu lado, com um sorriso maravilhoso, muito iluminada, dizendo para nós, lembra meu filho, quando eu dizia para você, eu já vi você falando para um monte de gente, você tinha 19 anos de idade. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu tinha acabado de entrar para a mocidade espírita e todos não conseguiram me compreender, a minha escolha. E ela foi a única que disse que eu iria falar para muita gente. Então, nós aqui estamos falando para muita gente, principalmente para nós mesmos, sabendo que a morte não existe, sabendo que a imortalidade é uma propriedade de todos nós, sabendo que o amor ultrapassa barreiras físicas. Então, que esse momento de dificuldade, de transição, em que nós vemos o corpo entrar em decrepitude, não seja para nós, de forma nenhuma, o fim, porque ele não é o fim. O espírito é imortal, está vivo e o amor que nos une, nos sustenta em alegria, em satisfação, em presença constante. Então, nós agradecemos muito a Deus por essa doutrina, do amor da nossa querida avó, que continua irradiando sobre nós, acreditando em nós e dando todo o apoio que sempre nos deu. Faça o mesmo, Rose. Ore a Deus e saiba que a manifestação da vida se prolonga. Tenha fé, fortaleça-se e tire o maior aprendizado possível que puder. Compareça junto ao seu tio, ore por ele, abrace-o, diga o que o ame, porque é o que nós temos que fazer. Aceitar a vontade de Deus, aprender e crescer sempre, porque o amor vai sempre nos sustentar. Muito bem. Dirceu, aqui o Luiz da Ilha, pelo 3386-1400, ele pergunta, a eutanásia se equipara ao aborto? Ele deve estar falando isso do ponto de vista... A eutanásia? Se equipara ao aborto, no sentido de crime, do ponto de vista moral, do ponto de vista jurídico, existem diferenças. Ambas hoje são consideradas crimes, sendo que o aborto existe algumas permissões quando a mãe, em virtude do estuco, e também quando a mãe corre algum tipo de risco. De vida. De vida, né? Agora, a diferença do ponto de vista jurídico é essa. A eutanásia é crime de qualquer maneira, e o aborto tem essas peculiaridades. Agora, do ponto de vista moral e espiritual, qual seriam as implicações dos dois, Dirceu? Bem, esse realmente é um assunto muito bom para ser discutido. Você acabou mesmo, agora mesmo, de estabelecer a diferença entre um e o outro. Sim. Legalmente, e se é diferente legalmente, há que se a própria doutrina admite, de alguma forma, o aborto, a doutrina, por outro lado, não admite a eutanásia. Eu gostaria de te dar uma, Luiz, te dar uma resposta definitiva. Mas, acima de mim, tem Kardec, tem os mentores, e tem o próprio Mestre Jesus. Talvez nós pudéssemos indagar a eles para ter uma resposta definitiva. E aí serviria para todos nós. Eu tenho certeza que, aqui na mesa, eu não conhecia essa história que o Moisés contou dele, particular. Eu conheço, mais ou menos, o que a Nádia também passou com a sua mãezinha, porque eu a conheci de perto. E eu também tive a minha história de enfrentar a morte da pessoa que eu mais amei, que era a minha mãe, e que acompanhei até o fim. E é muito difícil a gente ver a pessoa querida definhando. Definhando. É uma tristeza indescritível. O que nos sobra, Luiz, é entregar a Deus, realmente. É saber que a lei divina é inexorável. Nós não podemos alterar essa lei. Nós temos que nos submeter com a fé, com a certeza, ainda que mantendo a esperança de uma recuperação. Era o que eu vivi naquela época, sempre na esperança de uma recuperação. Mas cada dia que passava, a situação era pior. Então, nós tínhamos que manter a fé. A fé. E é isso que nós temos que fazer. Essa discussão. Então, vamos entregar. Se nós quisermos estudar a fundo, podemos estudar. O que me parece aqui, né, Dirceu, é que o aborto, você está tirando uma vida de um terceiro, de uma outra pessoa. Você está evitando, aliás, que ela tenha a vida, que ela venha a reencarnar. A eutanásia, os motivos, nos parecem que vai depender muito de cada caso. A eutanásia, você quer por fim a um sofrimento, a uma dor. Agora, se equipara no sentido de que ambos os casos, as situações, ambas as situações, são crimes contra a lei de Deus e também a lei dos homens. Mas isso vai variar de cada caso, né? Depende muito de cada caso. Por que eu estou praticando o aborto? Por que eu quero cometer a eutanásia? E aí vai a avaliação. Então, cada caso é um caso e vai ser avaliado pelos mentores, enfim, pela própria lei divina. Mas ambos, eles se assemelham no sentido de serem crimes contra a vida. Estão lá capitulados como crimes contra a vida. Então, a gente entende que há essa equiparação nesse ponto, apesar de haver aí os seus atenuantes e as nuances próprias de cada um. E o Luiz também aqui, Nádia, ele faz uma pergunta para você. Você falou do apóstolo Paulo? Falei. Mas o Luiz também gosta dele. E nós também gostamos do Luiz. Mas é, mas... Ele diz, Nádia, ele só tem um problema, Nádia. Ele chamou aqui de senhora, senhora Nádia. Tá bom, senhor Luiz. Senhor Luiz, né? Mas foi o mesmo apóstolo Paulo, porque a Nádia, ela fez uma colocação falando do amor do apóstolo Paulo. Fez uma citação do apóstolo Paulo. E aí ele diz, mas o apóstolo Paulo também fez uma afirmação. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nesse autorreconhecimento, acredita que Paulo denunciava a existência do seu lado escuro, que me parece que todos nós temos? Oi, Luiz. Um abraço para você. Deixa eu só fazer um registrozinho sobre a fala do Dirceu, que citou a minha experiência também muito, muito dolorosa. Também acompanhei minha mãezinha também, o ser que mais amo no mundo. Mas não foi por essa doença, foi por idade que o corpinho foi, assim, deixando de responder. Mas um ou outro caso são de dor profunda. De dor profunda. Agora, Luiz, você aqui fala sobre o Paulo, esse grande psicólogo que naturalmente deixou potencializadas aí as suas possibilidades, os seus talentos, com a assistência dos espíritos superiores. Evidentemente, ele escreveu as cartas por inspiração dos espíritos superiores que estavam lá com ele. E ele, quando diz isso, é porque ele está dizendo o que hoje a psicologia profunda chama de luz e sombra no psiquismo humano. Então, evidentemente que a luz é o que eu quero fazer, que eu quero seguir a Jesus, quero seguir a lei do amor. E os meus defeitos, o homem velho é o meu lado sombra, que ainda me inclina para as coisas que contrariam o meu projeto evolutivo desenhado divinamente. Então, há exemplos no evangelho sobre isso que você nos traz muito a propósito, Luiz. Por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemus, é um luz e sombra. O encontro de Madalena lá na casa de Pedro, antes daquela grande transformação com Jesus. São vários os encontros em que nós temos hoje, temos o fundamento científico da psicologia profunda. E o Paulo já antecipou isso nessa fala que só os espíritos superiores usam, não é? Com uma síntese. Os espíritos superiores trabalham em síntese. E nós trabalhamos em análise. Nós ficamos dizendo, redizendo, repetimos. Pois é, isso. Isso aqui é análise, isso aqui é o nosso nível evolutivo, não é, Luiz? Então, é isso. Luz e sombra, Paulo está certo. E isso mesmo, no caso, a nossa inclinação para a pena de morte, eutanásia, aborto, etc. Tudo isso está no nosso lado sombra ainda, que no decorrer dos tempos, pela feira das encarnações, nós vamos iluminando. Mas é interessante que depois ele diz, né? Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Aí a sombra deles... Já foi, já era. Já era. Aqui pelo Facebook é a Glória Costa. Oi, Nádia, adoro você. Eu também, obrigada, querida. Um beijo. Manda coraçõezinhos aqui coloridos. A Marli Almeida também mandando coraçõezinhos. Cristiane Teixeira, Vera Isaura. A Cristiane Teixeira, que Jesus nos orientes, acredito que ela escreveu aqui. Cristiane Lado Bezerra de Menezes. Aqui o nosso Fernando Pereira, debatedor aqui do programa, está aqui. Está faltando você aqui, Fernando. Um beijão para a Denise, né? Isso. Valdo Saraiva, aqui o Moisés, que está aqui do meu lado, Eliane Santos. Também estou me assistindo. Também está. O José Pinho, amigo lá da empresa Interlagos. A Carla Regina, lá de Anchieta. Valdo Saraiva também, de Camboriú, Santa Catarina. Valdelânia Verli, Renata Gama, Carla Regina. Aqui, muito interessante esse tema. Aqui a Maria Martins, lá do Bezerra de Menezes. Luiz Paulo, Cláudia Chaves, Rose Gouveia, Suzy, a Glória, que está me mandando um beijão aqui para a Nádia. A Nádia, o fã-clube aqui está em dia, Nádia. Ai, que bom. Obrigada, queridos, pelo amor. Obrigada. Aqui de Barra do Piraí. Cadê, gente? Sumiu aqui. Aqui a Rose. Aí tem a Barra do Piraí, o Francis Alex, Barra do Piraí na escuta. A Ana Maria Rocha, de Funchal, Ilha da Madeira, Portugal. Olha, que coisa. Adoro ouvi-los. Estou em Funchal, Ilha da Madeira. Breve voltarei para o meu Brasil. 9 de setembro já estarei aí. Que bom. Seja bem-vinda. Por enquanto, ora, pois. Aqui a Dani Souza, ela pede preces e vibrações. Nós vamos encaminhar aqui, Dani, o seu pedido. A Aline Priscila, Cleide Yassi, a Shirley Santos. Muito emocionante, Moisés. Temos que acreditar, a vida continua. Cristiano Moreira, grande amigo de Erceu Machado. Nossa querida professora Nádia Moisés e André Monteiro. Um abração para você, Cristiano. Aqui o André Cadei. Não esquecer, meu amigo André, de avisar os nossos ouvintes a colaborar com a nossa rádio, pois precisa muito de ajuda para continuar a funcionar da colaboração de todos. Evidente, André, porque, por mais que a Rádio Rio de Janeiro tenha os seus colaboradores, tenha os seus voluntários, mas nós temos funcionários, temos contas, despesas, e a gente sempre pede aos ouvintes, aos internautas que possam ajudar de alguma maneira. Nem que seja compartilhando os temas, as matérias, as publicações que nós fazemos, que isso ajuda a divulgar na nossa rádio também. Moisés, tem uma pergunta aqui. É a Vilma de Niterói. Ela pergunta pelo telefone, pelo 3386-1400. Em certos casos, ao não desligarmos o aparelho, será que estamos retendo a pessoa por mais tempo encarnada do que seria o normal? Vilma de Niterói, muito prazer estar com você aqui na rádio. Não é a primeira vez que ela participa, hein? Vilma está sempre... Está sempre participando. A questão é a seguinte, não utilizarmos dos recursos que estamos em mãos, que estejam disponíveis, é omissão. Então, se a medicina alcançou recursos, se ela encontrou possibilidades pela vida, e esses recursos são negligenciados, passamos a nos omitir. E nós não sabemos se é o momento ou não do desencarne, quantos aparelhos são desligados, e a pessoa então retorna à sua vida. Quantos casos? A medicina, a ciência não alcançou ainda esse mecanismo que sabe-se exatamente o termo da vida. Tem um caso no ação e reação, em que já está dada como morta a pessoa praticamente, e aí o médico, para realizar de uma forma mais tranquila o desencarno da pessoa, do paciente, aplica-lhe um medicamento que prejudica a condição espiritual dele, porque os mentores dizem, esse medicamento paralisou ele espiritualmente, ele vai ficar desacordado, vai precisar de uma outra intervenção nossa. Então ele perde a oportunidade de experienciar. Essa é a questão que a doutrina espírita vem nos trazer. A experiência que nós temos, o testemunho que vivemos, por mais que o corpo não apresente resposta, o espírito está ali vivo, está ali consciente, tirando a oportunidade de aprendizado em cada segundo. É tirar essa oportunidade do espírito, é tirar o ensejo de aprendizado e crescimento e progresso, reestabelecimento e retificação perante as leis de Deus. Nós não temos esse direito de tirar a vida, por mais que ela esteja aparentemente por um fio, ou não exista aos nossos olhos, há uma experiência que o espírito está passando, e ele vai tirar proveito daquela experiência, porque tudo que nós passamos é o resultado do que nós temos que sentir, do que provocamos nos outros, e só podemos avaliar se acontecer conosco. É só assim que ocorre aprendizado. Então a gente fica questionando, por que isso acontece comigo? Por que esse momento de dor eu estou vivenciando? Por que estão agindo dessa forma comigo? Eu estou experienciando exatamente o que provoquei nos outros, e só assim eu vou reconsiderar, sentir em mim mesmo o que nós provocamos nos outros. Porque, meus irmãos, a crueldade, o livre-arbítrio, ele não tem limite. Quando nós fazemos ao outro o que não gostaríamos que fizesse conosco, nós não sentimos nada. Mas quando fazem conosco, nós aprendemos. Então pode ser um momento de grande aprendizado. Tirar esse aprendizado é tirar a vontade de Deus, ou em seja, oportunidade de crescimento e retificação de cada um. Se existem condições de optarmos pela vida, vamos utilizar todos os recursos, senão nós nos omitimos. Muito bem. Tem essa questão, desculpa, só um pouquinho. Tem essa questão dos aparelhos, O uso dos aparelhos como providências paliativas para amenizar o sofrimento, a dor, isso se configura no quadro da ortotanásia. A ortotanásia não abrevia nem prolonga a vida. A distanásia prolonga a vida e a eutanásia abrevia. E agora, tomando uma carona que disse o Moisés, Mas a criatura que tem isso pela eutanásia ativa, que é quando o médico encerra a vida com medicamento, conjeção, ou a eutanásia ativa, passiva, que é quando ele não dá autorização e tem a sua vida interrompida, de qualquer maneira, esse restinho que faltava vai ser motivo para que esse espírito reencarne e desencarne praticamente logo depois de nascido. Momentaneamente. Porque é só para fazer, para completar aquilo que ficou faltando, aquela pouquinha coisa que ficou faltando. Aquele fluidozinho que ficou, né? Exatamente. Nádia, tem uma pergunta aqui para você. É a Sandra de Caxias. Ela diz, Olha, querida, Jesus disse que muito será pedido a quem muito foi dado. Se você ainda não tinha, não obstante estar se colocando contra a lei, isso não vai ser cobrado de você na mesma medida que o será com relação a uma pessoa que fez conscientemente esse ataque, esse aviltamento a um capítulo da lei divina. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura, primeira parte de O Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Agora, você diz que você sente arrependimento. O arrependimento é sempre o primeiro passo, na verdade, o primeiro remorso, depois o arrependimento. que são os passos iniciais para a sua redenção, para você corrigir o que tenha feito. Com todas as atenuantes que você tem, porque não conhecia, pelo arrependimento agora com que seu coração já está banhado, e você não será castigada. Nós não... Alguns termos que você disse, culpada, castigada... É, isso corrói, ela diz que... Isso corrói a alma, e ela gostaria de saber se vai ser castigada. Não, não vai ser castigada, vai simplesmente... Ela fala do pecado, né? É, o pecado, pois são as duas palavras, o pecado, a culpa e a... O castigo. Que são termos próprios de teologias, outras que não. A teologia espírita, que está lá em O Céu e Inferno, a justiça divina segundo o espiritismo. Nós não falamos disso, nós falamos de reeducação da nossa mente como espírito, falamos de reharmonização do nosso ser perante os dispositivos da lei e você pode seguir. Agora que você já entendeu que não foi adequado, hoje você não faria, isso já é um imenso passo, mas você pode compensar isso dando assistência a outras criaturas. Não necessariamente crianças, mas você certamente poderá trabalhar junto a crianças, não exatamente só através de adoção, mas você pode colaborar em instituições de amparo às crianças e jovens e também aos idosos, porque o importante é sempre você trabalhar em favor da vida. Deus te abençoe, um beijo no seu coração em especial e segue em frente, querida. E como o Gerson diz, dizia, e diz lá no mundo espiritual, o combate é o pecado e não o pecador. Amigos ouvintes, nós infelizmente chegamos ao final do nosso programa Debate na Rio, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.